Mostrar a Glambox do mês de julho, eu odeio quando eu planejo essas coisas E aí deu tudo errado, o centro obstétrico deste hospital tão cheio Quando precisa faz a reanimação no Natal Bom dia pessoal, bom dia Rafael que tá aqui no closet botando roupa Bom dia, são seis e quarenta e dois, era pra eu e o Rafa já tá tomando café da manhã Mas eu esqueci de botar o celular pro despertador, era certa E o Rafa foi botando no soneca até que eventualmente desligou o celular E eu acordei, tipo assim, foi intencional, mas você achou que o meu despertador ia tocar, né amor? Tava o que? Tu tava o que? Na expectativa, né? Porque hoje é terça-feira que eu tenho plantão à noite, ambulatório, dez da manhã E ambulatório à tarde Então antes do ambulatório é o único hora que tem que treinar E eu quero ir na yoga das sete e meia Então a ideia era fazer cardio das tipo quase sete até sete e vinte e pouquinhos Hora sete e meia Ir na yoga, né? Mas, vamos ver que horas vão chegar na academia Se eu fizer quinze minutos de cardio Já vai ser uma vitória, né pessoal? Prender os cabelos Não, e o melhor, eu olhei o relógio cinco e meia Quando despertou a última vez o celular dele E aí eu falei, tá bom, daqui a pouco o meu vai despertar E aí eu dormi de novo E daí eu comecei a perceber que tava demorando muito E tava com muita vontade de assistir Aí eu resolvi olhar, olha, seis e trinta e dois Tipo, exatamente Uma hora depois A gente simplesmente virou pro lado e Aceitou o destino do soninho Mas Já estão quase prontos Só comer alguma coisa E embora Aproveitar enquanto o Rafael faz o café Mostrar a Glambox Do mês de julho Pra vocês Se os meus filhos pararem de latir e deixarem Lembrando que eu tenho cupons de desconto Na Glambox E nos produtos da loja do Glam Tem todos os produtos que estão aqui E tem na loja separado também Então deixa eu mostrar pra vocês Eu abri ontem já lá no Instagram Mas eu vou mostrar pra vocês também Temos Short da Pantene Isso aqui é muito bom Hidrata muito o cabelo Tem esse L'Oreal Repitalift Que é um sérum preenchedor Isso aqui eu não conheço Mas eu sei que Eu já vi muita gente falando dele no Instagram E tal Então tá bem famosinho Isso aqui é um esfoliante E eu amo esfoliante Eu uso muito De pêssego Eu tô doida pra sentir o cheirinho E ainda não abri Isso aqui é um Levin Turbo Eu acho até que eu vou passar ele no meu cabelo agora Porque eu não passei nada no cabelo Eu gosto de passar antes de treinar Isso aqui é um sabonete muito Usa uma edição limitada Olha que legal Super combina com o tema da caixa E isso aqui é uma paletinha Eles colocam aqui como olhos e rosto Porque ela tem esses iluminadores maravilhosos Eu já testei Fiz uns swatches lá no Instagram também Olha que maravilhosa É isso Essa aqui é a Glambox de julho Espero que vocês tenham gostado de ver aqui também Quem não viu lá no Instagram E eu vou aproveitar pra passar o negócio no meu cabelo Já São 7h12 e a gente tá saindo Vocês acreditam que eu fiquei meio chateada? Eu odeio quando eu planejo essas coisas assim Que é tipo Que depende exclusivamente de acordar E eu não acordo Eu odeio Super Saindo da academia Fizemos yoga e 20 minutos de bike O ideal era 30 mais Com atrasinho Não grolou Estamos indo para casa Tomar banho Lavar os cabelos Se arrumar Para ir para o ambulatório Está frio e chovendo Que beleza Tomei banho já Começar a fazer uma make Quero ver se eu dou uma secadinha no cabelo Mas se não der tempo Vamos de cabelo molhar Porque eu decidi lavar né Ao invés de tipo fazer um rabo Com gel Alguma coisa assim Eu decidi Lavar o cabelinho Agora vamos ver o que que vai dar tempo Skincare sempre 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 São 9h25 O ambulatório começa às 10h Tem que sair de casa estourando 10h para as 10h Ainda provavelmente vou chegar Um minutinho atrasada Principalmente porque Está chovendo aqui em glumenau E quando chove em glumenau É o óculos Bom dia Bom dia gente Treino feito Agora já estou pronta Para ir para o ambulatório Depois tem plantão Coloquei esse mulho Só para vocês verem Como ficaria esse look Com um sapato bonitinho Porque na realidade Eu estou considerando seriamente Engenho de crocs Porque hoje é dia de plantão Então Seria só mais uma coisa Para eu carregar E vai ser um dia super corrido A partir de agora Já está sendo né Desde cedo Cor de atrasada E tudo mais Mas queria colocar Com esse sapatinho Só para vocês verem Como ele fica fofinho Com um sapatinho arrumado E aí gostaram? Gente do céu Saí do ambulatório da cardio E a gente saiu relativamente cedo Fui em casa Almoçar em casa E aí deu tudo errado Me atrasei muito Para o ambulatório de infecto Hoje Aí o ambulatório de infecto Foi tudo tranquilo É um ambulatório muito bom Como eu falei para vocês Teve casos bem legais E agora eu estou De plantão aqui No centro obstétrico E daqui a pouco Eu volto Conversar mais com vocês Eu fiz uma pausa aqui De dois segundos Só para Dar um update Porque realmente Não parei Desde que eu saí Do ambulatório da cardio Foi muito corrido E não consegui vir aqui conversar Porque estava muito Muito atrasada Tipo assim Deu tudo errado Mas é isso Mas deu tudo certo no final Ah Só para vocês terem uma ideia Que agora Que eu vim conversar com vocês São cinco horas da tarde A última vez que eu apareci Devia ser mais ou menos Onze A vida do residente Como ela é Bom gente Acabei de passar a visita Na Alcim Que é uma das nossas atribuições Do nosso plantão noturno Que é o mesmo lugar Que a gente passa a visita No final de semana No R3 Então Tem até um vídeo No meu Instagram profissional Mostrando Tipo falando um pouco Sobre como que é o Alcim Que é a unidade de cuidados Então eu saio Da sala de parto E venho na Alcim Vejo os bebês Evoluo todo mundo Junto com os acadêmicos Aí se fica alguma dúvida Alguma coisa Discute com o chefe O chefe também vai lá Dar uma olhada E É isso Daí a gente vê Todos os bebezinhos Que estão internados Hoje não tinha muitos Foi bem tranquilo E aí eu volto Para a sala de parto Para seguir o plantão É corridinho Mas Vai de boa Hello gente Boa noite São 11h27 Minha chefe me liberou Fazia muito tempo Que eu não via O centro obstétrico Deste hospital Tão cheio Sério Tá muito cheio Mesmo Nasceram Alguns bebezicos Não consegui vir Aqui conversar Mesmo Depois que eu falei Com vocês Sobre Alcim Tô mega Hiperutrapalha Cansada Assim que eu entrar No carro Eu vejo Pra gente conversar Mais um pouco Contar pra vocês Como é que foi o plantão O Rafa tá vindo me buscar Tá frio E É isso Daqui a pouco Eu já apareço aqui Para conversarmos Gente Acho que eu já vou aproveitar Que eu tô aqui na porta Esperando E a gente já conversa Rapidez Bom Como é que funciona O plantão do R3 Na sala de parto Eu nunca falei muito sobre isso A sala de parto É onde as gestantes Ganham os nenéns Aí a gente Fica ali Esperando os nenéns Nascer Os nenéns Nascerem E a gente faz A primeira avaliação Do bebê A avaliação Do nascimento Quando precisa Faz a reanimação No Natal Que é muito mais frequente Do que as pessoas imaginam Pra vocês terem uma ideia Um em cada mil Nascidos vivos Um em cada mil Crianças Vai precisar De intubação No nascimento Então se você Parar pra pensar Que aqui nasce Umas 400 por mês É bastante bebê Que pode precisar Que vai precisar De outro tipo De assistência Chega a Uma estatística De 1 pra 100 bebês Então a cada 100 bebês Que nasce A gente muito provavelmente Vai precisar fazer Algum tipo de intervenção No nascimento Algum tipo de intervenção De reanimação Sem contar os outros Que a gente pede Pra clampear antes Porque tem algum Fator de risco Mas logo Já melhora Clampear antes Gente É cortar o cordão Então nem sempre A gente consegue Esperar um minuto De vida Que é o preconizado Para fazer o Clampeamento do cordão Justamente porque Pode ser que o bebê Precise de alguma assistência Com base no ápica Que é a nota Que a gente dá pro bebê Então a gente olha Pro bebê Dá uma nota E a partir disso Não só Na verdade sim Vamos lá Reanimação do Natal A gente avalia Se o bebê nasceu Chorando Respirando O tônus Do bebê E aí Com base nisso A gente decide Se vai clampear o cordão Ou não Aí clampeou o cordão Você tem uns 30 segundos Pra levar pro bebê De reanimação Enfim É protocolo de reanimação No Natal mesmo Além disso A gente também avalia Por exemplo Um dos bebês de hoje Vou dar um exemplo Vamos supor que o bebê Nasceu super bem E lá depois Ele com 3 minutinhos De vida Começou a ficar Mais molinho Não respirar tão bem Aí também Vou precisar Interviar Vou precisar pegar o bebê Avaliar Por que isso tá acontecendo Se eu preciso dar oxigênio Pro bebê Ou alguma coisa assim Então tudo isso que a gente Fica fazendo ali Aí além disso A gente também vai passar Visita na USIN Que é a unidade de estudados Neonatais intermediários Nessa unidade Ficam os bebês Que não podem ficar No alojamento Por alguma intercorrência Mas que também não tem Critério pra UTI Neonatral Não são tão graves Então a gente também Passa a visita Nesses bebês Um exemplo clássico De bebê de USIN É um bebê Prematuro e tardio Ali 35 semanas 34 semanas Que nasceu Com menos de 2kg E que aí Precisa ficar ali Pra ganhar peso Até ele ter um peso Que seja seguro Pra ir pra casa Esse é o bebê clássico De USIN Que a gente fala Que é o bebê Combe e dorme Que ele só fica ali Comendo e dormindo A gente fica pesando E amassando Porque é muito bonitinho Fofinho Enfim, né Examina, óbvio, né Se precisa fazer exame Claro, tudo normal E aí a gente passa A visita noturna Nesses bebês Que eu amo É um setor que eu amo Sou apaixonada Pelo USIN E aí já é hora De ir pra casa Então essencialmente É isso que a gente faz Eu sei que vocês gostam Que eu comente mais Assim Da parte clínica mesmo Então fica aí Um momento de Cliniquez Pra vocês Gente, cheguei em casa E capotei total Tipo assim Na verdade eu entrei no carro Já fiquei meio baleada Cheguei em casa E tipo assim Comi Tomei um banho E ó Dormi Tipo assim Não deu nem Pra pensar em alguma coisa Vim aqui conversar com vocês Mas eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham gostado E dessa parte final Que eu compartilhei um pouquinho mais Como que é O que a gente avalia, né Se vocês querem Que eu fale mais Assim, desse jeito, né Explicando realmente O que a gente vê Não sobre casos Mas explicando a pediatria em si Comenta aqui embaixo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo